E você quer criar ícones, marcas, ilustrações, a Pentoo é a ferramenta indispensável. Meu nome é Flávio Cordeiro, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para dominar a Pentoo. A Pentoo é uma ferramenta que existe na maioria dos softwares gráficos, tem tanto no Photoshop, no Corel, no Illustrator, no After Effects. Então, se você já usou essa ferramenta em um desses softwares, vai ser bem fácil, é praticamente a mesma lógica no Figma. E se você não usou ainda, prende aqui no Figma, que você vai conseguir aplicar em qualquer software que você for usar. Qual que é o princípio da Pen? Ela cria um Node, um nó, né? Eu já vou pelo atalho, mas se você não souber onde ir, só vem aqui na nossa barra de ferramenta, clica aqui, Pentoo, ó, P é o atalho. Você vai ver que eu vou vir sempre pelo atalho, o P, e o V, que é um atalho que eu uso bastante, que é para mover as coisas. Então, se eu não explicar o que é, você sabe que eu estou indo pelo P e V. Então, como é que é o básico dela? Ela cria um Node aqui, ó, e aonde eu clicar, ela vai criar um novo Node. Beleza? Se você segurar Shift, ela deixa reto o seu ângulo aqui, ela cria tanto 45, aí 0 graus, 90. Então, isso te ajuda algumas vezes, quando quer fazer algum elemento mais reto assim, ela vai te ajudar. E enquanto você usar ela, ela vai ficar colada em você. Se você quiser soltar ela, ela tem dois jeitos, né? Ou você clica Ask e ela solta. Ask é de Escape, então ela solta. Ou se você estiver editando, você pode fazer como eu falei ali, né? Na tecla V, que é o atalho para mover, ó, ele ativa o mover aqui. E também ela solta. Esse praticamente fica mais fácil, eu nem uso tanto o Ask, mas você pode usar o Ask, se você achar mais fácil. Ou também, se você terminar de fechar um ciclo aqui, ó, ela também para, né? Ela ainda está ativada, mas ela parou de ficar colada em você. Se você quiser clicar outro Node aqui, ela consegue fazer também. Então, Ask, Escape. Beleza? Seleção e adição. Se você estiver aqui, ó, veja que agora ela não está no modo de edição da pena. Para ativar ela, você clica duas vezes no objeto. Ó, agora você tem todos os nós para você acessar. Aí, se você clica aqui, ó, ele fica azulzinho ali e você consegue puxar para onde você quiser. Simples assim. Se você quiser pegar dois nós ao mesmo tempo, você pode arrastar aqui. Ó, ainda que a nossa... Note que aqui mudou até a... Ele mostrou outras edições aqui que a gente vai falar um pouco delas logo logo. Ó, você pode selecionar isso aqui e arrasta dessa forma. Se você quiser outros diferentes, você clica aqui. Pode segurar Shift e clica aqui, ó. E agora você tem esses dois arrastados aqui. Isso também funciona se você quiser colocar raio aqui, ó. Você pode colocar raios no próprio Nodes aqui, ó. Olha que legal. E ele só fez esses dois porque eles estavam selecionados. Conectar. Tá. Para conectar, você pode fazer assim. Por exemplo, você tem esses dois elementos. Você pode conectar vindo aqui, né? Como eu tinha falado antes. Mas caso você tenha soltado, né? Na sua ESC. E tá no modo normal. Você vem aqui e... Pô, eu quero conectar esses dois pontos. Clica duas vezes para ativar o Nodes. Clica nele aqui. Ativa um dos dois pontos. Aperta a nossa P, né? E vai até aqui. Esse é um jeito. Conectou. Beleza? Mas se você também quiser, você pode vir os dois aqui. Seleciona os dois. E coloca Ctrl J. O J vem do inglês de Join. Então, ele vai linkar os dois. Isso aqui também é bem útil se você quiser. Duas formas. Legal? Agora, deletar. Deletar. Existem duas maneiras de você deletar um Node. Você pode vir aqui. Seleciona ele. E no Delete. Simples. Mas se você não quiser deixar aberto, como a gente fez aqui, ele tirou, né? Ele cortou e abriu aqui. Às vezes você não quer. Às vezes você quer continuar a linha, só não quer que tenha esse ponto aqui. Aí você só adiciona o Shift. Shift Delete. Também pode ser Backspace. Backspace e Delete fazem a mesma função. Pode ser Backspace para deletar. Shift Backspace. Ou Delete. Eu uso o Delete. Se eu uso qualquer um dos dois, não vai fazer diferença. A diferença é... Se você coloca... Só aperta o botão. Ele deleta o ponto. Se você segurar o Shift junto, ele mantém a linha. Beleza? Eu acabei pulando a adição de Nodes. Vou fazer aqui agora. Você pode vir aqui. Clica duas vezes para acionar. Adicionou. Você vai em Pen. Deixa Pen ativado. Aí já meio que mostra aqui um maisinho. Maisinho quer dizer que ao clicar, você adiciona um novo Node. E aquilo que a gente falou. Se você quer continuar daqui, você continua. Mas se você só quer adicionar um Node. Aquilo que eu falei. Esque. Aí se você quer mexer no Node. Vai no V. Que é o Move, né? E mexe aqui. De novo. Pen. Vou dar o Esque aqui para ele descolar ali. Olha, ele já me sugere um aqui. Esque de novo. V. Para dar um Move ali. Ou vem aqui no Move. E mexe aqui. Fechou? E quando a gente fala de Pen Tool. A gente fala também de Bend Tool. Que é a ferramenta de dobrar. Que a gente precisa para fazer esses cantos. Quando a gente não quer que fique reto assim. Então basicamente. Como é que funciona? Se você manter selecionado. Ó. A ferramenta não aparece ainda. Porque não está ativado o nosso Node, né? Então clica duas vezes para ativar. E agora ele aparece aqui ó. Que é a Bend Tool. E ele já me disse que o atalho é Ctrl. Ou você pode manter selecionado aqui. E você tem a Bend Tool aqui ó. Vou dar um Zoom. Para ver melhor. Ó. Está vendo que ele faz um símbolozinho ali. Ele mudou. Ao clicar aqui. Ele cria esse Node aqui ó. E agora eu posso editar ele. Do jeito que eu achar mais interessante. Ele faz a mesma Lore. Se você segurar o Shift aqui também. Ele segura no ângulo que você quer ó. Zero graus. Quarenta e cinco. Noventa. Isso é útil para fazer isso aqui ó. Quando você quer fazer um ângulo bem certinho. Você segura o Shift e mantém ele adicionado. Beleza. Vindo aqui. Você pode segurar o Ctrl também. Dá o mesmo efeito. E de novo viemos aqui. Edit do jeito que quiser. Segura o Shift se você achar melhor. E você edita essa ferramenta. Note que quando eu estou selecionado aqui. No lado direito aqui tem essa mensagem aqui. Que ele está espelhando tanto aqui. Quando eu estico. E o ângulo. O que é bem útil. A gente precisa disso. Dessa forma. Mas às vezes não. Às vezes a gente só quer que espelhe só o ângulo. Então você pode vir aqui. E. Deixa eu manter. Isso aqui selecionado. Mirror Angle. Aí ó. Ele espelha o ângulo. Mas você pode fazer. Esticar aqui distinto ó. Cada um de um jeito. Também. Às vezes você vai precisar. Ou se você não quer. Nem um mirror. Não quer espelhar nada. Você pode fazer assim ó. Aí você pode ter. Dessa forma aqui. Que. É útil. Muitas vezes também. Mas. Se você. Como eu. Gosta de atalhos. Pode fazer isso aqui ó. Vou voltar lá. Para como estava. Note que agora. Eu consigo mexer. Igual a gente estava mexendo antes. Espelhando tudo. Mas se eu segurar o Alt. Note que mudou a flechinha ali. E. Agora. O habilita. Ele desativou. O espelhamento. Isso. É bem mais ágil do que. Você está vindo aqui toda hora. E mexendo. Eu gosto dessa forma assim. Então. Segura o Alt. Ele quebra o espelhamento. E você consegue editar assim. Distinto. Beleza. Mais um exemplo. Usando a Bendy Tool. De novo. Para ativar os nodes. Clica duas vezes. Os nodes estão ativos. Você vem aqui. Segura o Ctrl. Ó. Já ficou ali um símbolo diferente. Do nodes. Do Bendy. Ficou aqui. Segurou o Ctrl de novo. Clicou. Ó. E já ativa o Bendy. Se você quiser ativar nos outros lados também. Você consegue ali. Fechou. 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 Como eu falei. Se você quiser editar. Ó. Assim. Ele fica espelhado. E se eu segurar o Alt. Ó. Ele deixa de ser espelhado. Eu posso editar de outras formas. Vem aqui. Posso corrigir isso aqui. Puxar para cá. E fazer muita coisa. E se você está gostando do vídeo. Aquela troca de gentileza. Curte aí. Você me ajuda. Eu te ajudo. E o YouTube te traz mais vídeos como esse. Para te notificar. Quando eu postar mais vídeos. E falando sobre isso. Se você tem mais algumas ideias. Eu posso trazer mais sobre nodes. Como fazer ícones. Logos. E ilustração. Eu já trabalhei bastante com isso. Já trabalhei com embalagem. E fazia muitos ícones para as embalagens. Aqueles símbolos que a gente vê. Já fiz muito disso. Já trabalhei muito com vetor. Já trabalhei muito com a Pentool. Então eu posso trazer muita coisa. Mas eu preciso saber. Se você quer. Que eu traga esse tipo de informação. Deixa aí nos comentários. Vai ajudar bastante. Agora que a gente já aprendeu a usar a Pentool. E a Pentool. A gente vai aplicar em. Em ocasiões que você pode usar ela. Tanto no Stroke. Quanto em Shapes. Vamos lá. Alguns assassinos que você pode fazer. Por exemplo. Você pode pegar um círculo. Esse aqui é um círculo. Que eu peguei aqui. Nada demais. Só uma elipse ali. E você pode editar ela também. Se você quiser. Por exemplo. Você vai começar a pensar. Como você pode extrair. Do Figma. O que você precisa. Digamos que a gente precisa de um. Corriso. Como é que eu posso fazer. Eu poderia vir aqui. Com a Pentool. E fazer isso. Só que eu ia ter um trabalho. Para deixar esse aqui bem certinho. E as vezes. Se a gente já tem um formato. Pré pronto. A gente pode usar ele. Clico duas vezes. Olha. Ele já me oferece. Os nodes ali. Eu posso só. Selecionar isso aqui. E dar o Delete. Olha. Já está tudo bem. Certinho. Se eu quisesse. Não ter. Esse meia lua. Toda. Se eu quisesse cortar daqui até aqui. Eu posso fazer isso também. Posso vir com o nosso P. Adicionar um ponto aqui. Posso vir com o nosso P. Adicionar um ponto aqui. Olha. Ele até me ajuda. Deixar alinhar na mesma altura. Opa. Tem que dar um S aqui. Senão ele vai alinhar. De novo. O P aqui. Fechou. Aí eu só deleto aqui. Dias vezes. Pego esses dois. E deleto. Pronto. Já tem o sorriso. E lembrando que. A Pentoo. Ela trabalha com. O Stroke aqui. E você pode mexer. Pode brincar aqui. Se você quiser. Eu não gosto muito disso aqui. Mas você pode usar. E até. Aqui arredondar os cantos. Que é aqui. Tá. Você pode deixar um canto ali. E esse canto aqui. Arredondado. E você tem. Um. Torriso. Imagine que você queira fazer um J. Por algum motivo. Você pode pegar. Isso aqui. Né. Poderia ser um J. A gente pode. Fazer isso aqui. Um retângulo. Vou adicionar. Um novo Node aqui. Por que que eu quero esse Node? Porque eu quero deletar essa parte aqui. Mas eu quero manter. Isso aqui. Aí isso aqui. Eu posso puxar para baixo. Vou tirar o Shift. Para não desalinhar. E aqui. Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso vir aqui. Clica duas vezes. Mantém só esses dois Nodes selecionados. Eu posso vir aqui no nosso raio. E aumentar aqui. Pronto. Você tem o J. Ou se você precisar editar com Nodes. Aí você pode vir na nossa Bend Tool. Que é segurar o Contro. Ou vir ali. Se você quiser vir aqui. Clicou aqui. Agora você já pode mexer. Se você achar que quer mexer dessa forma aqui. Vai de você. Clicou aqui. Mexou aqui. E vai de você também. Você pode mexer dessa forma aqui. Pronto. Outra possibilidade. E já está praticamente pronto. Você quer fazer um coração. Só vem ali. Dá um stroke. Super stroke. Ó. Você tem um coração. Se você quiser esse ponto arredondado aqui. É só vir aqui. Nas nossas opções. E clica nesse aqui. Ou. Você vai na nossa Bend Tool. Contro. Ativou aqui. E aí você pode editar. Segura o Shift. Para não perder o ângulo. Ó. Você edita aqui. Então tem muita coisa que dá para fazer. E eu só estou mostrando algumas possibilidades. Agora vamos para essa terceira possibilidade. Imagina que você tenha dois. Dois elementos que você desenhou. E que você quer linkar os dois. Ó. Se eu ativar aqui. Eu não consigo. Porque o outro Node não está ativado. Mesmo aqui, né. Se eu ativar aqui. Eu não consigo para o outro Node estar ativado. O que você faz? Você vai selecionar os dois. Clicar com o direito. Vim aqui em Flatten. Control E. E agora eles são um elemento só. Aí fica fácil. Você vem aqui. Clica. Você pode só arrastar. E puxar para cá. E ele já fez o trabalho. Ó. Tanto é verdade que ele está colado ali. E é isso. Ou você pode fazer daquela forma que eu tinha falado antes, né. Clica no selecionado dois. E Control J. E já linkou. Fechou. Lembra que eu falei que para você fazer identidade, logo, ilustração, ícone. Você precisa da Base Air. Agora eu vou te mostrar o princípio para você começar a fazer isso. Por exemplo, aqui nós temos um shape, um retângulo normal. Clica duas vezes e você começa a editar o shape também se você quiser. Coloca aqui. Clica duas vezes aqui. Clica para cá. Quer colocar um raio? Coloca aqui. E isso aqui você tem que ir mexendo. Só mexendo para você começar a entender. Começar a pensar de que forma você pode fazer tal elemento. De que jeito. E você vai cada vez ficando melhor nisso. Por exemplo, aqui. O que vai sair aqui? Ó. Como eu já fiz isso várias vezes. Eu já tenho alguns macetes para eu fazer isso. Temos um círculo normal. Clico aqui. Só vou jogar ele para baixo. Só esse node aqui. Um pouquinho para cá. Isso aqui eu arrasto um pouquinho para baixo. Já está aparecendo isso. Aí eu pego isso aqui. Pego esse node aqui. Puxo para cá. Puxo um pouquinho para cá. Aconselho a você, se você quer treinar. Faça isso aqui que eu estou fazendo. Dá uma olhada no vídeo. Mexi aqui não. Só aqui eu mexi. E se eu quiser afinar isso aqui, eu também poderia afinar. Um pouquinho. Posso corrigir um pouquinho essa curva que ficou meio ruim aqui. Para cá. Jogou aqui. Reduziu. Projeto de morango. Para você treinar. Claro que se eu fosse fazer isso aqui, eu ia fazer muito mais complexo que isso. Mas só para você entender o que dá para fazer. Se você tem mais dicas do que a gente pode fazer, deixe aí nos comentários que eu posso trazer muitas coisas disso aqui. Como eu disse, eu já fiz muita embalagem. Que eu precisei fazer ícone de morango, de frutas, de muita coisa. Então eu já testei e errei várias vezes. que eu posso trazer para vocês, mas não sei se vocês têm interesse. Então deixe aí nos comentários, que me ajuda bastante. Vou dar uma maçãzinha agora. Vou aqui. Vou guardar essa folha que eu preciso. Essa eu não quero. Ativar o nosso pen tool, fazer um caule aqui, puxar para cá, bem básico. Damos a cor, marronzinho aqui, acho que é mais clarinho aqui. Fechou. Fiz para cá, viro, reduzo e olha só que legal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Temos uma maçã usando a nossa pen e nossa bend tool. Então espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima e valeu.